Um vendedor é preso, acusado de estuprar e engravidar a própria filha, uma adolescente de 17 anos. Na tela, por gentileza, o Latino Jesus. O vendedor Adilson dos Santos, de 36 anos, foi preso logo depois que um exame de DNA revelou que ele é o pai do próprio neto, que nasceu em julho de 2012. Em março chegou o resultado, deu positivo, né, em que o indiciado é o pai biológico daquela criança. Então, diante disso, eu representei para a prisão temporária, por 30 dias, ele foi preso no dia 12 de março e a partir daí, então, houve novamente a vítima, né, as irmãs, a avó. Nós fomos até a casa, conversei com o pai, ele me conhecia e ele me contou na conversa que a menina, de fato, estava grávida. Eu pedi para ter acesso à filha, ele não permitiu. E aí, nós tivemos que convocar a família para vir até o conselho, para poder pegarmos as informações, porque ele cercava de todas as formas, não deixava ninguém entrar na casa. A filha, que é menor e tem 17 anos, é mãe de um menino de 8 meses, filho do avô e está grávida pela segunda vez. Ainda há suspeitas de que o vendedor também seja o pai desta criança. Na verdade, já mantinha uma relação já há muito tempo e também foi confirmado pelas outras filhas, que sabiam, né, do relacionamento, porque eles dormiam, inclusive, na mesma cama. No momento da prisão, a Dilson confessou que tinha estuprado a filha uma vez ao chegar em casa drogado e bêbado. Mas o que chama a atenção da polícia é que a adolescente confessou que mantinha relações sexuais com o pai e que eles viviam como marido e mulher. Ele permanece preso agora, em razão da temporária, que ainda não venceu, e sendo decretada a preventiva dele, ele deve aguardar o processo e depois uma sentença é preso. Olha, esse cara tem que ficar preso para o resto da vida, mas é novidade isso. Já não chegam os predadores que nós temos na rua, da pior espécie, são pessoas nojentas, desprezíveis e calhordas, não é? Mas no mesmo, hoje mesmo no programa, nós temos um cara que saiu do motel, foi pego saindo do motel com a própria filha e violentou a filha das piores formas que você pode imaginar. Esse aí fazia da filha a mulher dele. Quer dizer que já não chegam os tarados sexuais que nós temos nas ruas. Você imagina nesse momento quantas pessoas estão sendo agredidas sexualmente dentro da própria casa e por gente próxima, pai, tio ou coisa parecida. Imagina nesse momento que eu estou falando, como é grave essa situação, como é terrível essa situação. Eu pedi para as pessoas que estão assistindo a gente, mandarem os seus recados do bar, da padaria, do boteco. Porque não está funcionando hoje o nosso negócio aí, não está funcionando aí? Está funcionando? Então põe aqui, porque tem muita gente assistindo a gente. Queria agradecer ao carinho da audiência 72261 para as pessoas que estão assistindo a gente aí. É o nosso orelhão do latino 72261.